Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava afim Até desacreditei De mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não tem nenhuma ilusão Ninguém quer Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na-na-na-na-na-na La-na-na-na-na-na-na-na O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 na... Na 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 na... Eee... I'm about there E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver morto, subito que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subito que não me mate Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em mim Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 e 100 Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz É o meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você 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 Eu quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você Como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você Eu só quero que você siga Para onde quiser Eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E como eu te quero Eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite Sinto a noite Penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi Chorei 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 Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir A ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir Os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate Não maltrate o coração Que dedicou Ao seu sorriso As suas batidas Será livre pra sentir Anseio de uma paixão Anseio de uma paixão A ser uma história linda Quando você se foi Chorei 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 Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mas aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço a caminho no mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking in When she passes, it's one She passes, go high Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Uh, 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 uh A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virar tô é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua caralidade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Uh, uh, uh Uh, uh... Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Quero presentear, com flores e emanjar, pedir um paraíso, pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, bris e paz, trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade, não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo, no seu colo é o meu abrigo O meu abrigo, no seu colo é o meu abrigo O meu abrigo, no seu colo é o meu abrigo Hoje acordei sem lembrar, se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar, que eu ainda não deixei Vou ficar Quanto tempo vou esperar Eu não sei o que vou fazer, não Nem precisei revelar, sua foto não tirei Como tirei pra dançar, alguém que avistei Tempo atrás, seu amor Nesse tempo está atrás Eu não tenho mais o que fazer, não Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim, em mim não Ainda vejo o luar refletido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu deixei ficar Só com ela eu quis ficar E agora ela me deixou E eu da voz que dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz Oh, é Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Hoje acordei sem lembrar Eu vou esperar Eu não sei o que vou fazer, não E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entre e traga a sua luz E eu ainda penso nela Pra que ela entre e traga a sua luz E eu ainda penso nela Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz E de ser feliz também Depois Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Quero que você seja melhor E de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois De aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelo de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Vem de ser feliz Vem de ser feliz Também Depois Vem de ser feliz Vem de ser feliz Vem de ser feliz Vem de ser feliz Põe os meus olhos No chão no mar Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora Lá fora, a rua vazia Chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pintar Pinta os lábios para escrever A sua boca E minha E a nossa música Eu fiz agora Lá fora, a lua irradia Glória E eu te chamo Eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Música 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 Passo as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Te telefonar Cartazes te procurando Aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Música 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 E volta a namorar depois Olha bem mulher, eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Olha bem mulher, eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver no altar Não tem medo não A gente fica longe A gente até se esconde E volta a namorar depois Que é você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Olha bem mulher, eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Eu tô com uma saudade danada De te entregar todos os beijos que eu não te dei De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Que eu te amo demais E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo demais Que eu te amo demais E eu tô com uma saudade 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Perdido em mil versões Irreais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto Já me espera Eu que tanto me perdi Pensantes, ilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Do temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto Já me espera Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o foco Perco o chão Perco o ar Que é o fio Pra me guiar De volta De volta De volta Eu ainda Estou aqui Eu ainda estou aqui Quem te achou Que ia ser A vida Tão simples É boa Quase sempre É isso aí Os passos vão Pelas ruas Ninguém Ninguém Reparou Na lua A vida Sempre Continua E eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar É isso aí É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldade A quem não saiba dizer A verdade É isso aí Um vendedor De flores Um vendedor Ensinar Os seus filhos A escolher Seus amores Seus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar Eu não sei rindo Não, não, não E não me engordou É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Eu não sei parar de te olhar E não pediu mais nada em troca Pense bem Pois é um dia especial Eu sei Que não é sempre Que a gente encontra alguém Que faça bem E que nos leve desse temporal O amor É maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Quando olhar é natural Sonhei Que as pessoas eram boas Em um mundo de amor E acordei E acordei Nesse mundo marginal Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalma E me traz forças Pra encarar tudo Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalma E me traz forças Pra encarar tudo O amor É maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Quando olhar É natural Sonhei Que as pessoas Eram boas Em um mundo de amor E acordei Nesse mundo marginal Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalma E me traz forças Pra encarar tudo Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalma Que me acalma E me traz forças Pra encarar tudo Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalma E me traz forças Pra encarar tudo Mas te vejo E sinto o brilho Desse olhar Que me acalma E me traz forças Pra encarar tudo Pra encarar tudo Pra você guardei O amor que nunca soube dar O amor que te vive Sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar E repartir Pra você guardei O amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar Sorrir Vem colorir Vem colorir Solar Vem esquentar Vem esquentar E permitir Vem acolher O que ele tem E traz Vem entender Vem entender O que ele diz O que ele diz Nos dias do gesto O jeito Pronto Do piscar Dois cílios Que o convite Do silêncio Exibe O que ele tem O que ele tem O que ele tem O jeito meu De me mostrar Achei Vim Vendo em você Noche Explicação Nenhum isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais o amor que tive Recebi e hoje posso dar livre Felice é o cheiro e o ar na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo, lápis, edifício Tever e ponte desenhar no seu quadril Meus lábios beijam signos feitos Sinos trilha, infância, terço ou berço Do celular Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar De me mostrar Achei Vendo em você Vendo em você Explicação Nenhum vício requer Se o coração bater forte e arder O fogo gelo vai queimar Você terminou com ele e tá chorando Você terminou com ele e tá chorando O açúcar, ô Meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Você terminou com ele e tá chorando Você terminou com ele e tá chorando Tenta o meu amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó E se você quer desistir E se você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso prova um beijo meu Teatter de videre Mãe 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 Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista seu futuro em meu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer de frente o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor em tuas sons Só eu e você Linda, conte a mim seus segredos Para os meus sonhos Vem, invente outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor em tuas sons Só eu e você Vem, vim conquistar meu mundo, dividir o que mais ninguém faz Faz parte de mim é, invente outra vez Vem, vim conquistar meu mundo, dividir o que é seu E um beijo de amor Vem, vim conquistar meu mundo, dividir o que mais ninguém faz Vem, vim conquistar meu mundo, dividir o que mais ninguém faz E um beijo de amor em tuas sons Confesso, acordei achando tudo indiferente Verdade, acabei sentindo cada dia igual Quem sabe isso passa sendo eu tão inconstante Quem sabe o amor tenha chegado ao final Não vou dizer que tudo é banalidade Ainda há surpresas, mas eu sempre quero mais É mesmo exagero ou vaidade Eu não te dou sossego, eu não me deixo em paz Não vou pedir a porta aberta e com um olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais Tanta coisa foi acumulando em nossa vida Eu fui sentindo falta de um vão pra me esconder Aos poucos fui ficando mesmo sem saída Perder o vazio é empobrecer Não vou querer ser o dono da verdade Também tenho saudade, mas já são quatro e tal Talvez eu passe um tempo longe da cidade Quem sabe eu volte cedo ou não volte mais Não vou pedir a porta aberta e com um olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais Meu ar de dom nada Dizia que eu ia ser seu dono nessa dança Hoje no universo Nada que brilha cega mais que teu nome Fique mudo ao te conhecer O que foi demais vazou Por toda a ceva do meu ser Nada ficou intacto Na futeira de oásis Meu coração em paz se abalou É surpresa demais que trazes E também que eu sou flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me desenrou pro negro Que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é igual a noite Tempo parado no ar Há dias, calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha De dia, voar é do homem Vida foi feita, está em dia Com a fome, com a fome, com a fome Se vem lá das alturas Corraduras ou bairros Oh meu bem Serei seu guia na terra Na guerra, no sossego Sua beleza é o cais E eu sou o homem Que pode lidar Além de calor Fidelidade Minha vida puta乐 Fique mudo ao te conhecer, o que foi de mais vaso Por toda a selva do meu ser, nada ficou intacto Na feira de oásis, meu coração em paz Só falou, é a surpresa de mais que trazes Então vem que eu sou o Flamengo, mas quando ele não vai bem Algo me diz, eu rubro negro, que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo, boa noite Quem não tem fraquecida, o dia é igual a noite Tempo parado no ar, há dias, calor, insônia ou noite Quem ama vive a sonha, há dias, o ar é do homem Vida foi feita pra estar, em dia com a fome, com a fome, com a fome Se vem lá das alturas, com agruras ou paz Oh meu bem, serei seu guia nadar Da guerra no sossego, sua beleza é o caos E eu sou o homem, que pode lidar além de calor e fidelidade A minha vida por inteira E eu sou o homem, que pode lidar além de calor Ainda lembro o que passou Eu vou seguir em qualquer lugar Dizendo aonde você for, eu vou E quando eu percuntei, ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste, eu tava feliz E acabei acreditando em ir nos dois E nem pensava em ter que esquecer você Agora vem você dizer Amor, que eu errei com você E eu só assim, pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer, amor Vem você dizer, amor Eu não pude evitar E eu te dizendo Eu liga o som Eu liga o som E apaga a luz Ainda lembro o que passou Eu não pude entender Eu não pude entender Eu não pude entender Eu tava feliz e acabei acreditando em ilusões E pensava em ter e esquecer você Agora vem você dizer amor Eu venho com você e só assim puder E o grande mal que eu fiz foi imenso Vem você dizer amor Eu não pude evitar E eu te dizendo Eu ligo o som E apaga a luz Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro É você Só você E na vida Vai comigo Agora Nós dois Na floresta E no salão Nada mais Deita no meu peito E me devora Na vida Só resta Seguir Um risco Um passo Um gesto Um rio Lá fora Uh 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 É você É você Só você Que invadiu O centro Do espelho Nós dois Na biblioteca E no saguão Ninguém mais Deita no meu peito Deita no meu leito E se demora Na vida Só resta Seguir Um risco Um passo Um gesto Um rio Lá fora Uh 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 Na vida Só resta Seguir Um ritmo Um pacto Um resto Um rio Afora Lá fora Em mais que o tempo Que nós Perdemos Ficou pra Trás Também Que nos Juntou Ainda Lembro Que estava lendo Só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É nesse caderno, eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço, os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem em paz Antigo que eu sou, contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante E mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou dos versos meus Tão seus, tão seus Tão seus, que peço, os versos seus Tão meus, esperem que os aceitem em paz Eu digo o que eu sou, contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar, nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É nesse caderno, eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço, os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem em paz Eu digo o que eu sou, contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz, eu digo o que eu sou, contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Adiante, sem mais, eu fico onde estou O vídeo converter ultimate Més life easier By providing you with a variety of video tools Adiante, sem mais, eu fico onde estou 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 Amém. 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 Eu procurei qualquer desculpa. Trano de cara... Pra não dizer de novo sempre a mesma coisa Falar, só me falar... Eu já não tô nem aí pra essa conversa E a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder as minhas mentais Você conhece o meu sorriso e o meu lugar Meu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso Cada vez que eu fuge, eu me atrocio, mas Meu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso Cada vez que eu fuge, eu me atrocio, mas Eu faço o quê? Um lugar seguro, não é que eu queira reviver Nem o passado, só em revirar os sentimentos Remirar, mas por da vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer, sem querer Na sua vida Se você quiser, eu vou te dar um amor Desses dias de cinema Não vai te faltar carinho Plano assunto ao longo do dia Se você quiser, eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas O que a gente precisa é Tomar um banho de chuva Ai 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 Eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho plano Acho doar longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa e o céu é claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 É, 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 é... Tchau, tchau. 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 Tchau.